Hasselfeld, Alemanha, 26 de dezembro de 1819. Nasce o filho mais novo de Cristiane Sofie e Karl Friedrich, Hermann Bruno Otto Blumenau. Doutor Blumenau, conhecido por povoar o Vale do Itajaí, referência histórica. Mas hoje, nós te convidamos a conhecer Hermann, o homem por trás do colonizador. Hermann gostava de escrever. Desde jovem, se comunicava por cartas. Já aos 10 anos, nós vamos identificar as primeiras cartas que ele escreve para sua irmã Agnes. Quando ele está no internar para receber os primeiros preparativos para fazer o curso ginasial. E essas correspondências, que são em número de quatro, que nós temos conhecimento, elas relatam o cotidiano do Hermann Blumenau. Ele relata a sua doença, que o acometeu, que lhe causou grandes aborrecimentos para o resto da vida, que foi a sua surdez. O Hermann Blumenau tinha problemas de visão e tudo isso o atormentava muito. Aos 17 anos, Hermann inicia a formação como farmacêutico. Aos 23 anos, começa a estudar química e um ano e meio depois, concluiu o doutorado. Como ele era uma pessoa voltada à botânica, quando ele trabalha com o Hermann Trompsdorff, ele era especialista, a farmácia Trompsdorff, na área das alcaloides. E o trabalho de doutorado, da tese de doutorado do doutor Blumenau, é justamente sobre as alcaloides, que não deixa de ser também uma contribuição deste seu contato com o Hermann Trompsdorff, que era o proprietário de uma farmácia famosa. e ele queria transformar essa sua farmácia num espaço de industrializar os produtos que ali eram fabricados, em grande escala. Com o diploma em mãos, Hermann entrou para a vanguarda da época, uma elite que discutia sobre a natureza. E foram as amizades que conquistou nesta fase da vida que despertaram o interesse de Hermann em conhecer o Brasil. Quando estava ele trabalhando com Trompsdorff, e ele foi à Inglaterra para patentear uma das descobertas que os dois haviam feito, ele conheceu o Johan Jakob Sturz, ocupando o cargo de cônsul honorário do Brasil, da Alemanha, porém, residindo na Inglaterra. E ele, quando teve a oportunidade de conhecer o Blumenau, ele estimulou, vá para o Brasil. Lá você vai ter a oportunidade de iniciar o projeto de colonização, caso isso não ocorra, você pode dedicar-se à química, uma outra profissão, que as possibilidades de desenvolver atividades no Brasil eram muito grandes. Nos anos que passou no Brasil, Hermann contava seus passos para os pais através de cartas. Mas essa história, eu conto amanhã. Amém.